O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. O que a teoria do caos, com seu efeito borboleta, tem a ver com a minha vida e com os negócios? Nesse encontro, nós falamos sobre a reforma interna, a melhoria contínua do ser, do indivíduo, onde o conceito máximo foi. Se uma borboleta batendo as asas no Brasil pode provocar um tornado no Texas, o que eu posso fazer pela minha vida, sendo hoje melhor do que ontem e esse mês melhor do que o mês passado? Essa palestra, eu sou apaixonada por ela. Ela é a mais pedida hoje. Eu já fiz essa palestra em diversas empresas, em universidades, para alunos de graduação de RH, administração, psicologia, porque realmente é um assunto sem limítrofe, né? Pode ser aplicado em qualquer instância e eu sou apaixonada por essa palestra. Bom, por fim do nosso último encontro, nós falamos sobre o tripé do crime, onde eu trouxe aí a análise de um crime para os negócios, que são motivo, a arma e a oportunidade. No nosso caso aqui, o motivo, a motivação é a venda do imóvel, o aluguel do imóvel. A arma é o nosso conhecimento, é o quanto a gente se dedica para ter conhecimento, para demandar aí o nosso negócio. E a oportunidade, eu lembro que eu dei foco em criar a oportunidade, não somente ficar ali esperando que o telefone toque. A gente precisa aproveitar as oportunidades, estar sempre atento para criar uma oportunidade. Então, nessa retrospectiva aí que eu fiz, eu vi que todos os nossos encontros, os assuntos que eu trouxe, sempre foram para orientar, para fazer uma análise comportamental dos profissionais que estão ali em contato direto com o cliente. Foram temas, sim, voltados para a ponta do negócio, né, o vendedor com o cliente. Por isso, hoje eu trouxe outra reflexão, agora voltada para a gestão. Eu decidi falar sobre avaliação e feedback. Por que esse nome síndrome de Gabriela em 360 graus? O que é 360 graus? É uma avaliação comportamental muito utilizada nas grandes empresas, qual eu também presto consultoria nesse assunto, e eu decidi trazê-la por vários aspectos. Primeiro, eu gosto de frisar para as empresas que têm desejo de implementar essa avaliação, que não partam diretamente para elas se não tiver antes já implementado um feedback. Quando eu sou procurada por as empresas, né, com a intenção de implementar a avaliação 360, eu sempre pergunto, já existe na sua empresa a implementação no feedback diário, semanal, mensal? Porque isso é a base, né? A avaliação 360 graus, a equipe precisa acreditar, precisa confiar que o que será dito, o que será escrito, não irá reverberar contra ela. Nessa metodologia, né, os profissionais são avaliados pelos pares, pela equipe e pelo líder. Ou seja, se eu ocupo uma posição gerencial, por exemplo, nessa avaliação 360 graus, eu serei avaliada por outros gerentes, eles irão me avaliar, assim, como gerente da minha área de atuação, então são os meus pares, serei avaliada pela equipe, aqueles que estão sob minha gerência, e também serei avaliada por quem está acima de mim, por quem me lidera, e vice-versa, né? Eu também, como gerente, também irei aí avaliar os outros gerentes, a minha equipe e o meu chefe também. A avaliação 360 é maravilhosa, ela traz, assim, um retrato, uma fotografia, né, de como está a empresa, pela visão de quem a faz. Porque a frase clichê, de que os funcionários são o maior patrimônio, não é uma frase só bonita, ela é verdadeira, ela precisa ser encarada como tal. Porém, sim, se a equipe, em geral, não estiver preparada para esse momento, é, um pouquinho de dor no braço aqui, porque eu sofri um acidente. Se a empresa, se a equipe não estiver preparada, né, para esse momento, a empresa não vai obter um resultado fiel, né, é uma fotografia fiel de como tudo está. Costumo dizer que a fotografia fica anuviada, né, a fotografia não fica clara, porque as pessoas poderão responder, né, aquilo que elas acreditam, que quem está acima, né, os cabeças, os diretores, presidente, eles acreditam que, eles escrevem aquilo que eles acham que essas pessoas gostariam de ouvir. Então, a empresa só gasta dinheiro por isso. porque as pessoas têm receio de ser sinceras. Então, assim, antes de implementar uma avaliação 360 graus, é imprescindível que seja criada uma cultura de avaliação. Para isso, assim, é preciso treinar todos os líderes e todos os níveis e, concomitantemente, toda a equipe sobre a importância da sinceridade. E sinceridade não é conquistada com o treinamento, tá? A sinceridade, a confiança é criada no dia a dia. No meu livro, vou fazer um merchan aqui, no meu livro Palavrões, Mensagens Inspiradoras, que nada tem a ver com palavras de baixo calão, eu destinei um capítulo para o mundo corporativo. E nele, há uma frase na página 151. Vou rodar aqui para vocês a apresentação. Essa frase aqui, ó. Lá na página 151. Ela diz, É isso. Todas as relações devem ser assim, devem ser pautadas na confiança, no caráter. E são os detalhes que nós percebemos o quanto o outro é importante para nós e quanto nós somos importantes para o outro. Quando se começa um relacionamento, um namoro, a confiança vai, assim, se solidificando com o passar do tempo, né? O que solidifica essa relação são as ações. Palavras são somente palavras. Podem ser até palavras maravilhosas, palavras bonitas, encantadoras. Mas serão somente palavras, se não forem acompanhadas de ações condizentes. No mundo corporativo, se a ação do líder não condizer com suas palavras, não se cria uma cumplicidade. E eu adoro essa palavra, cumplicidade. Falo muito sobre ela. Porque cumplicidade não é coisa ruim. É que quando falamos em cumplicidade, a gente sempre vê, assim, na nossa mente um crime, né? O cúmplice de um crime. Mas a cumplicidade, ela é muito maior do que isso. Se a gente voltar ao exemplo ali do namoro. Conforme se constrói essa relação, o casal vai gradativamente se tornando cúmplice, né? Dessa relação. Os dois são responsáveis pelo sucesso desse namoro, que pode ali se tornar um casamento. Aí podem ter filhos. A dedicação na educação dos filhos é uma cumplicidade do casal. Um não tirar a autoridade do outro. Ambos conversarem, né? Sobre como irão administrar as situações quando a criança crescer, tiver na adolescência. A outra questão é o homem ajudar em casa. Não existe essa do homem ajudar em casa, né? É comum até a gente ouvir assim, ah, e seu marido te ajuda? Ele faz parte da vida, ele faz parte do casal, né? Então, o marido não ajuda, ele contribui, ele vive ali, né? Ambos trabalham fora, por exemplo, né? Aí ambos tiveram filho. Então, ambos são responsáveis por esse, o sucesso dessa família. Com isso, não tem ajuda, tem cumplicidade. Aí, fazendo esse paralelo, né? Eu volto aí ao mundo corporativo. Se a equipe não caminha para o sucesso, não caminha para o mesmo objetivo, aliás, né? Será bem desafiador alcançar a meta, fazer sucesso. Para ter uma equipe engajada, são necessárias ações, mas, principalmente, que a equipe veja no seu líder alguém em quem possa confiar. Alguém que defenda os interesses deles, sem ferir a visão, missão e valores da empresa. Porque não adianta também defender a equipe e ir contra os princípios da empresa. Então, o líder, o gestor, ele fica no meio dos dois lados. E é isso que ele tem que conseguir, ele concatenar as informações para conseguir levar a equipe para frente. Mas aí, assim, a equipe precisa acreditar que o que for dito, que o que a equipe disser, né? Não será usado contra ela no final. Só assim, eu oriento, só assim é possível implementar uma avaliação 360 graus. E, realmente, colher os frutos, né? Que ela traz. Porque, se não fizer dessa forma, vai ser só a perda de dinheiro. E a avaliação 360 graus é um investimento alto. Está simplesmente ali ir para o lixo, sabe? E aí, por que eu coloquei o nome Síndrome de Gabriela? Bom, todos já devem aí ter ouvido a modinha, né? A música chama-se Modinha para Gabriela. Que é aquela que diz eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Aí, só um pouco de conhecimento, né? Essa música é do Dorival Caymmi, ela foi escrita, encomendada pela Rede Globo, né? Para a novela Gabriela, lá em, sei lá, 70? 75, acho, 76. Enfim, ela foi uma novela, foi um bom, né? Um grande sucesso, uma repercussão nacional, internacional também, né? E aí, a novela é baseada no romance do Jorge Amado, que é Gabriela, Cravo e Canela. Então, a gente vai aí, vou me apropriar aí dessa parte da música para poder navegar pelos níveis hierárquicos, que nós estamos falando de gestão, né? Concatenar com esse comportamento com avaliação 360 graus. Então, o nosso encontro de hoje é voltado para a gestão. Esse slide, eu trago essa representação. Nós chamamos de feedback, chamamos o feedback de presente. Porque o feedback fornecido, né? Da forma correta, no momento correto, ele é realmente um presente. Sabe aquele conselho de amigo? Feedback é assim. Feedback é um conselho de amigo. Desde que ele, se ele for feito corretamente, ele é um presente porque o feedback pontua onde a gente já é bom, né? Aquilo que a gente já faz muito bem e também pontua naquilo que a gente pode melhorar. Nas situações, nos momentos, quais atividades, né? Nós podemos ser melhores do que nós já somos. O feedback não é para apontar falhas, né? O feedback é para indicar caminho, para dar direcionamento. Olha, eu trago aqui nesse slide quatro categorias de feedback. O destrutivo e o ofensivo, que eu nem vou falar. Vou falar sobre eles. Eles não contribuem em absolutamente nada para o desenvolvimento. Não auxiliam no desenvolvimento das pessoas. Os feedbacks destrutivos e ofensivos, eles são focados apenas nos comportamentos negativos. Só apontam o dedo. Total ausência de reconhecimento, ele dá ênfase nos erros, nos julgamentos, atinge de forma extremamente negativa a autoestima das pessoas. e em alguns casos até inclui aí exposição com humilhações, palavras de baixo calão. Nós vamos ignorar. Sabendo que nós não devemos usá-los, tá bom? O construtivo, que é aquele que tem como objetivo a mudança de comportamentos inadequados. E o feedback positivo, que é aquele que tem como objetivo reforçar um comportamento ou uma ação. Dentre essas categorias, eu trouxe aqui também alguns detalhes de alguns tipos de feedback. São subcategorias. Aí vamos falar um pouquinho quando se aplicam e como se aplicam. O primeiro que eu trago, né, é o mais gostoso de todos. me parece ser o mais fácil, mas só parece, tá? É quando a gente elogia, né, uma pessoa, uma pessoa da equipe ou a equipe toda, né, sobre um excelente trabalho que foi feito. Aí, importante, parece clichê mais uma vez, mas não. Elogios se dão em público e correções no privado. Parece clichê, mas é verdade, né? Elogia-se em público, na frente dos colegas, tá? Lembrando que se feedback é um presente, a gente grita, né? Grita para o universo aí. Eu apresento aqui, então, sete tipos de feedback. O primeiro, né, como nós já vimos, é o reforço positivo. Elogiar em público e corrigir no privado. É um presente e presente é felicidade. e felicidade, a gente compartilha, grita para o universo ouvir. Porém, uma ressalva, até para o elogio, a gente tem dosagem. Os feitos positivos da equipe também tem peso. Eu gosto de contar uma historinha que eu vivi, presenciei. Eu era responsável por uma central de atendimento, um call center, né? Em uma empresa de TV por assinatura. E era assim, era o começo do início dos pacotes, né? Esses pacotes de programação, principalmente as compras dos campeonatos, campeonatos de futebol, né? Campeonatos futebolísticos. E esse fato que eu vou contar, assim, era um domingo e eu lembro que ia ser a transmissão de um clássico do futebol. Ocorre que, pouco antes ali do início do jogo, nós passamos por um problema técnico que afetou parte ali de alguns clientes, né? Alguns equipamentos foram desconectados, eu não me lembro bem, enfim, mas assim, alguns clientes foram afetados, né? E óbvio, aqueles que foram afetados e haviam comprado o campeonato ficaram exaltadíssimos, né? Porque, afinal, o futebol é a paixão nacional, né? E a paixão do brasileiro pelo futebol é enorme. E quem compra um pacote para assistir aí os jogos, né? Do campeonato não é uma pessoa qualquer, né? É uma pessoa que, pô, o futebol é realmente coisa do coração mesmo, né? A pessoa vive muito sobre aquilo, né? Então, imagina a frustração desse público, desse cliente quando começa o jogo e não consegue, eles não conseguem assistir, né? Mas aí teve uma uma atendente e ela também gostava bastante de futebol e eu entendi porque eu eu entendo, eu encaro, aceito que o brasileiro é apaixonado por futebol, mas eu não entendo, não entendo de futebol e não gosto, tá? Não gosto muito de assistir a partida, só eu falo que eu sou torcedora de copa, eu gosto da Copa do Mundo se o Brasil estiver jogando, caso contrário, não é um esporte que eu acompanho. Mas tinha essa atendente que ela gostava muito de futebol também e ela começou a narrar o jogo, olha que coisa incrível, ela começou a narrar o jogo para o cliente que estava na linha enquanto esperava o equipamento dele ali ser restabelecido, ser reconectado, né? Eu achei isso incrível, uma sabedoria, uma perspicácia, uma sutileza, um carinho com o cliente, né? Eu gosto muito de contar essa história. Então, essa pessoa ela precisava muito ser reconhecida, né? Precisava ir gritar para o universo, fazer um feedback super positivo com ela, né? Isso foi uma atitude excepcional, né? Eu, no meu conceito, superou ali todas as expectativas, né? Então, assim, ela merecia um merecia um reconhecimento que ela teve na época muito legal, né? E aí, a gente se depara também, por exemplo, com outro atendente, vamos falar, como eu estava falando de call center, eu vou falar de atendente, a gente se depara ali com outro atendente ou talvez no mesmo momento que foi elogiado por um cliente por ele ter sido muito educado comigo. Ah, eu acho muito legal isso, um cliente parar de fazer o que está fazendo, né? E manifestar essa qualidade do atendente. Então, realmente, ele deve ter sido também ter superado as expectativas em questão da educação. Mas, sejamos bem sinceros, né? Ser educado, ser cortês, faz parte do negócio. Em comparação com aquela lá que narrou o jogo, é claro que aquela merecia mais bexigas, mais barulho, né? mais grito, merecia mais comemoração. Por isso que eu digo que até para elogiar tem processo. Então, o segundo, o segundo exemplo que eu dei, ele merecia reconhecimento também, mas o barulho dele tinha que ser menor do que o outro, tá? Só para a gente se atentar. Bom, o segundo aqui, que é o corretivo, estão vendo as setinhas aí? O segundo feedback que eu vou mencionar, então, que é o corretivo. Que ele é utilizado para corrigir as falhas, condutas equivocadas, fornecer direção de como melhorar. Então, assim, até o funcionário que usa um copo e deixa em cima da pia, o gestor tem que instruir. A gente sabe que a gente se depara com essas situações de, às vezes, tem que falar as coisas óbvias, né? Então, se a gente não precisasse fazer, falar coisas óbvias, não era necessário colocar lá na porta, colocar dentro do banheiro, de descarga, lave as mãos ao sair do banheiro, lave o copo, sujou, lavou, sabe essas coisas? Então, o óbvio tem que ser dito também, tem que colocá-la, segundo o Voltaire, o óbvio tem que ser dito, né? O terceiro feedback que eu elenquei aqui, é o de treinamento. O feedback de treinamento, ele oferece, assim, assistência, direção, né? Para ajudar a crescer, a aperfeiçoar as habilidades. Nós aplicamos, assim, treinamento de tudo. Se é uma equipe de vendas, é preciso treinar a equipe, primeiramente, no próprio negócio, porque equipe que não conhece bem o seu negócio, não passa confiança para o cliente. É preciso treinar a equipe dos negócios, primeiro de tudo. Depois, sim, é uma equipe de vendas, então, precisamos treinar aí as técnicas de abordagem, de negociação, de condução, né? de fechamento. As negativas, é extremamente importante, aprender a lidar, né? Com o não do cliente. Depois de treinar, precisa acompanhar, identificar o que foi assimilado, o porquê não foi assimilado, se for necessário, levar para a sala de aula novamente. É como faz o professor, o professor, lá na sala de aula, ele explica o assunto, passa a matéria de mais de uma forma, que é para poder prover que todos aí entendam. O quarto feedback que eu trouxe é o de apreciação, que é o reconhecimento pelo esforço. A pessoa falou com 50 clientes naquele dia, apresentou o imóvel, por exemplo, mas não vendeu. É claro que tem algo errado, tem algo errado mesmo. O mail, se é um mailing, por exemplo, apresentado, como eu dei o exemplo do call center, às vezes o mail, e não está ligado, isso ocorre muito com o telemarketing. O telemarketing fala com quase 200 clientes por dia. Se ele não fecha o negócio, claro que o gestor precisa apurar se é falta de treinamento ou se é mailing. O gestor não pode jogar toda a responsabilidade em cima dos ombros do atendente, em cima dos ombros do vendedor. Ele tem que antes fazer o trabalho dele, que é identificar onde o processo pode ser melhorado. Infelizmente, o que nós vemos muito é jogar toda a responsabilidade na equipe, na ponta, sabe, sem certificar se está fazendo o trabalho, o gestor fazendo o trabalho dele corretamente. O quinto feedback aqui é o de direcionamento. É quando o gestor identifica que o funcionário está, está ou tem, né, dificuldade em se concentrar em determinado da tarefa. Aí, assim, tem duas situações a serem avaliadas. O gestor vai rever os processos dessa pessoa, identificar se há muitas paradas e os motivos, né, que a pessoa para. Porque pode ser. Às vezes, a pessoa não consegue fazer o trabalho dela, não consegue dar foco, porque ela é interrompida, muitas vezes, durante o dia, durante o processo. Ou é um outro setor, ou é alguém do setor com dúvida. Então, aí, a função é outra, né, treinar devidamente as pessoas, entender por que tem, por que existem essas interrupções para poder concatenar todas as informações e isso deixar de atrapalhar essa pessoa. A outra questão, que é um pouquinho mais delicada, né, mas extremamente necessária também, que é avaliar a pessoa. Se a pessoa em si está na função correta. Aí, eu volto, assim, lá atrás, será que essa função está devidamente descrita? O RH participou desse processo, participou do desenho dessa função? O gestor do RH, o gestor, com o gestor, o gestor da área, com o RH, né, precisa discutir sobre isso. Verificar, assim, se a descrição do cargo está correta, se o perfil adequado para ocupar aquela posição está bem escrita. é, eu não vou dizer nunca, tá? Mas, assim, é bem, é muito desafiador o RH encontrar alguém no mercado de trabalho que tem, assim, todas as habilidades que a gente descreve no cargo, tá? Todas as características que a gente indica na função. É, como se fosse o ideal. É bem desafiador, tá? Não vou dizer que nunca vai existir, mas é bem difícil. Mas, assim, faz parte do RH também informar ao gestor, né, que, ó, o candidato selecionado, ele precisa ser trabalhado nas questões X, Y, Z, né, ele vai dar, dê mais atenção no ponto tal, né, desenvolva mais tal habilidade, enfim, o RH precisa dar esse apoio, né, esse suporte para o gestor conseguir fazer com que sua equipe dê o resultado, né, que essa pessoa cresça, madureça profissionalmente, tá? Vamos aqui para o sexto tipo, que é o feedback de processo. O feedback de processo é o, é o do tipo processo, é o operacional e é sistêmico, né, mais uma vez, é orientação, é direcionamento, como vamos falar dele. O vendedor vende. Para registrar essa venda, são necessários processos internos, necessários que esses processos aí sejam realizados. O departamento fala com outro através de processos, através de sistema. Quando uma equipe falha em um desses módulos, entra o feedback de processo, que é a orientação sobre como proceder. A gente costuma aplicar pesos para essas falhas. Quando um setor falha nesse, no decorrer, né, do processo, há três formas da gente identificar essa falha. Uma é dentro do próprio setor, a outra é do setor seguinte, a gente sabe linhas de produção, sai de um setor, vai para o outro, e o outro ali na linha de produção, aquele que dá andamento no processo, identifica a falha. Quando o primeiro falha e o segundo também, quem é afetado é o cliente. Aí a gente costuma dar um peso maior. maior. Então, um peso mais leve, quando a falha é ocorrida dentro do setor e corrigida dentro do setor, maior, quando é outro setor que corrige, e um peso ali, às vezes, máximo, né, quando o cliente, enfim, é afetado. Quando o outro setor, né, corrige, corrige ou solicita a correção, aí sim, tem um peso maior, e, obviamente, quando o cliente, quando chega lá no cliente, o peso máximo, máximo negativo, né. Claro que isso vai de empresa para empresa, de negócio para negócio, mas a síntese, assim, é a mesma, o conceito é o mesmo, né, o que muda é o peso que cada empresa aí dará para cada momento da falha. E tudo que eu estou falando aqui, assim, ele é aplicável em qualquer tipo de negócio. Como a gente vai ver mais para frente aí. Então, vamos falar do último feedback aqui, olha, que é o de efeito. Feedback de efeito se concentra no maior impacto das atividades do funcionário e em sua responsabilidade no negócio. É o que a gente chama de stakeholders. Stake, em inglês, significa interesse, participação, risco. Holder, mas, é aquele que possui. então, seria o stakeholder, stakeholder, também significa, assim, é a parte interessada, né, ou o interveniente. O que que, o que é, a atividade dessa pessoa representa no negócio como um todo. O feedback de efeito se apropria aí dessa, da ápice aí, das atividades daquele funcionário, identifica o maior impacto dele, né, dentro do contexto da organização e mostra a importância que ele, que aquela tarefa dele tem, porque todas as tarefas são, são importantes. Então, eu vou destacar aqui que todos esses tipos de feedback, todos os feedbacks, quando forem aplicados, eles sempre iniciam com um ponto positivo, com o presente, aquele presente, embaladinha. No momento do feedback, o gestor lista ali, primeiramente, todos os pontos positivos, para depois elencar os pontos de melhoria. Nós não costumamos falar em erros, que erros são coisas negativas, né, então a gente substitui por pontos de melhoria. Se o gestor se deparar que aquele colaborador não tem nenhum ponto positivo, a falha não é do colaborador, a falha está na gestão. hoje o nosso foco é gestão, tá? Então, antes de tudo, ou, sim, o gestor não se preparou, não preparou os feedbacks necessários, né? Ou, sim, não, o gestor fez tudo isso, mas aquela pessoa, ela não corresponde mais. Aí significa o que é? A pessoa não quer mais fazer parte da equipe. e muitas pessoas não conseguem se livrar do sofrimento. Às vezes, ela vai para o trabalho, ela sai de casa angustiada, porque tem que ir para aquele local, e ela não quer. Então, cabe ao gestor também dar uma solução para isso. Faça a dispensa da pessoa, né? Tem uma outra frase também muito usada que eu gosto de sempre lembrar que é o maior prejuízo de uma empresa é a dispensa de alguém que poderia ter ficado. Então, a função do gestor vai além de apresentar resultados. Ele tem que ser cúmplice da equipe, como nós falamos, ele precisa participar. É como aquela frase, não basta ser pai, tem que participar. Lembrei dela agora, mas eu acho que é a mesma coisa, né? O gestor precisa participar com a sua equipe, precisa entender as dores dela. Assim como a gente busca ali as dores do cliente, a gente, o gestor precisa também entender as dores da sua equipe. O gestor tem três tipos de clientes. Ele tem o cliente externo, que é aquele cliente que realiza a compra, né? A compra do imóvel, ou aquele que paga o aluguel do imóvel. O que faz o dinheiro entrar todo mês. Os investidores, que são os que implantaram o negócio, e os clientes internos, que é a equipe. Então, aí, há duas subdivisões. Dentro dos clientes internos, nós temos os clientes dos outros setores e os clientes internos, que é da nossa própria equipe. Se ele não entende que a equipe dele é feita de gente, e gente tem emoções, é claro, nós temos problemas, sempre. Às vezes, um nem se resolveu e o outro já começa, já começa, né? Já surge outro. A gente nem resolveu um, já apareceu outro lá, ali. Mas, pô, isso é a vida, né? A vida é a vida acontecendo, apesar de você, apesar de mim, é a vida acontecendo na vida de todo mundo. E o gestor tem um papel, além dos números. Ele tem uma responsabilidade social. A gestão retrógrada, né? De antigamente, aquele funcionário que é visto como máquina, não funciona mais há muito tempo, tá? Isso se deu claramente lá na Revolução Industrial, eu acho que foi importante para aquele momento, mas, assim, não funciona mais, né? Mesmo numa linha de produção, é possível ser um bom gestor, fazer um bom trabalho e ser humano. Continuar sendo humano, né? Eu gosto de dizer assim também, eu gosto de dizer várias coisas, né? Mas eu gosto de dizer, RH, cuida de RH, que é o quê? Recursos humanos, cuida de riquezas humanas. Eu gosto muito de falar isso. Não pode esquecer, se as riquezas são realmente o fato mais importante dentro da empresa, é a pessoa. Sem a pessoa, não funciona. Porque mesmo que seja uma máquina resolvendo, mesmo que seja uma máquina fazendo as coisas, alguém tem que ficar ali na monitoria, né? Tem que ficar monitorando se houve, se está ocorrendo tudo corretamente, né? Então, assim, sem gente, não tem como. Não tem como. Ah, uma outra coisa importante também, que é muito batida lá na avaliação 360 graus, que é todos os feedbacks, eles devem ser escritos, devem ser registrados. Então, o gestor escreve aquilo que ele está orientando, né? O seu colaborador, o colaborador assina, eles aplicam, escrevem qual é a meta, se comprometem, porque quando a gente escreve, a gente se compromete. Se você está numa empresa, a minha empresa é pequena, eu não consigo investir num software, por exemplo, de feedback, não precisa, tá? Dá muito bem para a gente fazer isso numa planilhinha de Excel. O que importa, na verdade, é o conteúdo, é aquilo que o gestor vai colocar, se ele coloca bem explicado, se ele coloca as metas alcançáveis, né? Ele consegue. É como esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu deixei um, eu trouxe um aqui, ó. Opa. Olha aqui. Nesse slide, tá pequenininho, né? Mas dá para a gente ver esse slide que eu trouxe. O gestor, ele vai ali e explica, põe os pontos fortes, os pontos, os pontos de melhoria, e descreve, ele descreve com detalhes, né? O que precisa, o que ele identifica no funcionário. Aí depois tem essa outra planilhinha que também é muito, muito simples, que dá perfeitamente para fazer, que é apontado ali, que é apontado como os pontos, né, de melhoria, como eles deverão ser esmiuçados para que ali o gestor consiga acompanhar, para que o funcionário consiga entender, né, o que que ele precisa fazer, consiga entender ali com clareza quais serão as atividades, onde ele vai ter que dar foco, ele pode conseguir acompanhar o desenvolvimento dele, tá? Então, assim, ah, não tenho dinheiro para comprar um software. Não precisa. faça uma planilhinha dessa muito simples e acompanha. Faça acontecer, né? Não fique esperando o ótimo, o ótimo é o inimigo do bom, né? Bom, agora que a gente já falou aí bastante sobre feedback, já sabemos aí que os grandes feitos devem ser reconhecidos, sabemos que devemos reconhecer em público e as correções devemos fazer no privado, já falamos que apesos diferentes para as falhas e apesos também para os elogios. Então, eu acho que essa foi a síntese até aqui. Agora, acho que a gente já pode mergulhar efetivamente aí no título do nosso negócio, que é síndrome de Gabriela em 360 graus. Então, assim, eu já dei uma grande pincelada aí no que é avaliação 360 graus e o que e onde a avaliação onde a avaliação ocorre? Pelos pares, pela equipe, pelo líder. Eu já disse que a avaliação 360, ela não funciona se não tiver um trabalho de feedback já implementado antes dela, porque as pessoas não podem ter receio do que vão dizer, do que vão escrever na avaliação. Elas precisam ter segurança de que de que o que elas vão escrever será analisado e nada será reverberado na forma negativa para elas, porque a intenção da avaliação 360 graus é muito positiva. Tem outra frase também que fala de motivação e feedback, né, que é motivação e feedback é igual o banho, melhor ser tomado todos os dias. Então, se na sua empresa não tem o costume, não tem a prática de feedback diário, semanal, né, ou mesmo que seja uma vez por mês, se eles não têm essa prática, não é hora de implementar uma avaliação 360 graus. Essa frase aí eu quero concatenar aqui com os, o comportamento de Gabriela. como nós estamos falando aí de gestão, né, hoje o nosso foco é gestão, toda foco nesse, nesse público. Vamos imaginar aqui uma imobiliária bem grande, a nossa imobiliária é super grande, tá, imensa, de tamanho, quantidade de clientes, a gente é muito poderoso, vamos pensar assim. E aí eu quero comentar alguns níveis. Vamos imaginar aqui, quando você chega numa, um escritório, uma imobiliária, a gente chega pessoalmente e tem lá um recepcionista, né, às vezes é um homem, uma mulher, independe, pode ser homem, pode ser mulher, como a nossa imobiliária é super grande, ela é imensa, vários atalhos, né, a gente tem até gestor, gerente, um supervisor, um coordenador, né, de, de recepção. você imagina, você chega num lugar desse e a pessoa que te recebe, ali o recepcionista, independente de ser homem ou mulher, é uma pessoa que tá, é mal-humorada. A pessoa não, às vezes não gosta de fazer aquilo, a gente não gosta de ser atendido por uma pessoa mal-humorada, né, aí quando o gestor vai dar o feedback pra essa pessoa, aí essa pessoa diz assim, não, eu sou educada, eu só não sou de dar muitos sorrisos. Bom, gente, vou contar uma coisa pra vocês, recepcionista precisa sorrir. Tá? Nobres empreendedores, não tem como. Ser educado, ser cortês, como eu falei lá atrás, né, faz parte do negócio. Agora, o que é crucial, né, um diferencial, assim, um recepcionista, ele precisa sorrir. Ele, se a pessoa não sorrir, ah, eu sou educadinha, mas não sorri, eu vou estar no lugar errado. Então, o gestor, mais uma vez, o que o gestor tem que fazer? Tem que identificar se aquela pessoa tá no lugar correto, né, se ela vai conseguir mudar, se ela vai conseguir melhorar nesse aspecto. Às vezes, alguma pessoa não vai conseguir. Então, ela está no local errado, ela não é uma pessoa ruim, ela está no lugar errado. Então, tem que cuidar do gestor, quem é? O gestor que cuida do RH, é o gestor que cuida do patrimônio, enfim, não interessa. Essa pessoa tem o gestor, e esse gestor é a responsabilidade dele, né, conseguir identificar se essa pessoa tá no lugar correto, ou dar o feedback que surta efeito. Se o feedback não surtir efeito, a pessoa tem que ser alocada ou ser substituída, como eu já falei um tempinho aí atrás. Porque, a gente, como eu disse, vai ser muito difícil a gente encontrar alguém no mercado de trabalho que tenha todas as características que a gente escreva ali, que precisa daquele perfil, certo? Tudo bem. Ocorre que, quando o gestor entende que ele tem uma equipe capenga, sabe, uma equipe meu dia, uma equipe mediana, ele sabe que ele tem uma equipe mediana, então ele trabalha pra ela ser melhorada. O problema é quando o gestor entende que, ah, é assim mesmo, porque é difícil achar no mercado, eu não consigo achar pessoas no mercado suficiente pra isso, então ele se conforta, se contenta com uma equipe mediana e isso leva a empresa como um todo para a mediocridade, né? E mediocridade é, assim, é entender que você não vai fazer parte daquela, dessa imobiliária que eu tô falando que é enorme, tem vários andares aqui. Você vai ficar numa pequenininha, sem lucro, porque a pequena ela é muito importante, não estou menosprezando a pequena, estou menosprezando o lucro, o que ela poderia fazer, o quanto ela poderia crescer, e a responsabilidade é de quem? É do gestor. Então, é claro que a gente vai ter vários dias ruins, mas a gente não pode entender que aquele mau humor do recepcionista, por exemplo, seja aceitável. E aí eu vou levar direto lá pra cima, tá? Para os gestores num nível hierárquico mais alto, que geralmente tem um certo perfil, assim, de, de que eu não estou bem hoje e as pessoas que estão abaixo de mim me aceitar, né? Eu falo assim, o maior problema é o guarda da esquina, quem me ensinou essa frase foi meu marido, sabe? Que é o guarda da esquina, é aquele gestor que sobe um pouquinho no, sobe um pouquinho no, né? Nessa, na pirâmide aí e se acha o dono da cocada e usa, às vezes, palavras de baixo calão. Quero fazer uma ressalva aqui, que hoje, assédio, desde dezembro de 2022, né? Acho que desde dezembro de 2022, assédio faz parte da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Hoje, chamada de, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, se você tem na sua equipe pessoas que usam palavras de baixo calão, se você tem pessoas, líderes que não se comportam da forma correta, ele pode colocar a sua empresa em banca rota, tá? Eu, parece que eu explodi um pouquinho o tempo, eu não sei, eu vou correr aqui nas informações, tá bom? Se é que eu explodi mesmo. Então, nesse slide aqui eu trago esse desenho. Se a gente olha pra esse desenho, primeiramente a gente vê um elefante, um burro, um cachorro e um rato. Mas olha só o que tem esse desenho. Isso aí é o guardinha da esquina, sabe? Porque ele só enxerga um pedaço do negócio e descarrega em todo o resto. Ele vai dizer assim para o funcionário, suba no elefante, mas ele não viu que no elefante tem um crocodilo, que no elefante tem uma cobra. Eu gosto também de lembrar dos erros crassos, e aí eu falo do Marco do Priscínio e os crassos, que enquanto o Júlio César tinha ali conhecimento sobre Júlio César tinha conhecimento sobre Júlio César desculpa aí, Júlio César tinha conhecimento ali do talento militar dele ali, o Crassos entendeu que como ele tinha dinheiro, tinha 50 mil homens, eles não precisavam de muitas táticas e acabou levando ali seus homens a morte, né, e perdeu a guerra ali. Vou passar aqui rapidamente, sem dados, você é apenas uma pessoa qualquer com uma opinião, esse também é muito legal, então os gestores precisam de dados, tá? Os gestores precisam de dados para poder passar a avaliação para os seus liderados, fazer uma avaliação legal, ele precisa concatenar os dados, como eu mostrei, colocar ali as melhorias que tem que ser feito, tá? Para ele poder, nossa, desculpa aí gente, esqueci o celular. Tá legal? Isso daí são só os meus clientes, é legal só vocês verem que tem ali cliente de tecnologia, tem cliente de alimentos, tem prestador de serviços, tem empresas ali de diversos tamanhos e todos eles foram implementados avaliação de 360 graus, avaliação de pesquisa de clima, então assim, todos os setores dá para implementar tudo o que a gente disse aqui. Aí é a capinha do meu livro, capa aberta do meu livro e peço perdão para a equipe do Cresce, para vocês que estão aí assistindo, eu me estrapolei, fiquei super empolgada, acho que estourei um tempo aqui, agora a Cris vai me socorrer e vai brigar comigo. Vem aí, Cris. Imagina, está aqui acompanhando a sua palestra, a gente poderia ficar conversando aqui o dia inteiro, mas infelizmente isso daí é pouco provável, né, Joana? Só para encerrar aqui a sua apresentação, que é uma coisa que eu fiquei na mente logo que você falou e eu queria só fechar isso com você, que é uma coisa que eu também concordo e eu sempre que posso cito nas matérias que eu faço dependendo do tema, que a empresa ela não é feita de ferramentas, a empresa é feita de pessoas, né, e essas pessoas elas são os líderes e são as pessoas que são lideradas. Então, eu queria saber com você e que ponto que você pode fazer uma, unir esses dois pontos, né, tanto de quem está liderando, de quem está sendo liderado, entrar em comum acordo, porque existem muitas situações empresariais que podem ocorrer divergências, né, de ideias, tanto de quem está sendo liderado como quem está liderando, né, porque ser líder, no meu ponto de vista, eu acho que no seu também é muito diferente de ser chefe, né, ser chefe é uma coisa, ser líder é outra coisa e a empresa precisa de líderes, né, então qual é o ponto que pode existir essa conexão entre as duas partes? Então, Cris, eu falei, o gestor, ele fica entre a empresa, né, e entre a equipe, ele fica bem no meio, então ele não pode abandonar a visão, missão e valores da empresa, ele não pode encontrar, né, visão, missão e valores, mas ele também não pode usar a visão, missão e valores de forma negativa com a sua equipe, ele tem que buscar, né, buscar esse equilíbrio, é trazer, olhar para o vendedor, vamos falar de vendedor do imóvel, olhar para o vendedor de imóvel, ver o sonho dele, né, qual é o sonho dele, a motivação, qual é a motivação, por que você é vendedor de imóveis? E trazer isso para dentro da empresa, respeitando a visão, missão e valores, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa diária, sabe, o gestor tem que se iniciar, é diariamente, ele tem que pensar na equipe e na empresa, é isso que ele tem que fazer, né? Tem que fazer. Luana, eu queria agradecer aqui sua participação, muito obrigada novamente por você estar mostrando aqui a sua experiência, porque a sua experiência profissional que você coloca aqui para nós, e você consegue concatenar com o mercado imobiliário, porque você tem diversos clientes, que nem você colocou aí, de diversos segmentos, e queria te convidar para uma próxima palestra. Eu vou adorar, eu quero agradecer, desculpa o tempo que eu, com certeza, eu apelhei aí, mas eu fico super emocionada, eu vou, as ideias vão vindo, sabe? Sim, sim, claro. Eu quero contar, quero contar. É isso, muito obrigada, viu, por esse seu carinho e sua atenção. Valeu, gente, obrigada. Beijo para todos vocês. Beijo, obrigada. Obrigada. E aí E aí E aí E aí